Olá, tudo bem? Começamos o Minuto Gás falando de trânsito. Uma grávida foi atropelada no centro de Santa Cruz do Sul na manhã desta quinta-feira. O acidente ocorreu por volta das 10 horas, quando um carro trafegava pela rua Borges de Medeiros e, ao ingressar na rua Marechal Floriano, acabou atropelando a pedestre. O acidente foi na esquina do Palacinho da Prefeitura, na Praça da Bandeira. A mulher ficou com ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos da Brigada Militar. Ela ficou deitada por cerca de 20 minutos consciente, aguardando a chegada do SAMU. O motorista alegou que teve a visão ofuscada pelo sol. O local não tem sinaleira para pedestres. E na polícia, um homem foi executado com um tiro na cabeça na madrugada desta quinta-feira em Santa Cruz do Sul. O crime ocorreu por volta das duas e meia da manhã na rua Neuza Brizola. A Brigada Militar foi chamada por moradores que ouviram os disparos. Quando os policiais chegaram, já encontraram um homem sem vida. Ele foi identificado como Jerônimo de Carvalho Péter. Não há suspeitos de homicídio e ninguém foi preso. E para encerrar, a 21ª edição do Guia Socioeconômico do Vale do Rio Pardo e Centro Serra circula hoje encartado na Gazeta do Sul, com as informações atualizadas da região. Saiba mais sobre a publicação e outros assuntos em gas.com.br. Até mais!